Eu vou começar com o Divino Rufino, que está acompanhando uma história que envolve um homem de origem portuguesa. Presos dois suspeitos de ter matado um homem de 59 anos e depois abandonar o corpo em um terreno baldio. Divino Rufino, bom dia pra você. Bom dia, Luares. Bom dia a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Luares, esse caso envolve três personagens. A Cristiane, o Rafael e o José Aurélio. A Cristiane foi casada com o José Aurélio, que é natural de Portugal, durante algum tempo. Teve com ele duas filhas, uma de 10 e uma de 12 anos. Hoje tem 10 e hoje, e a outra tem 12 anos. Terminaram o relacionamento e a Cristiane se envolveu com o Rafael. Na segunda-feira, a Cristiane chamou o Rafael para armar uma casinha para o José Aurélio. Eles armaram uma emboscada para ele e cometeram o assassinato. As investigações apontam para isso. E eles confessaram informalmente para a polícia que foram eles mesmos. E a Cristiane disse que matou o ex-companheiro porque ele teria abusado sexualmente de uma das filhas do ex-casal. Vamos conversar com o delegado João Paulo Mendes, da Delegacia de Investigação de Homicídios, que vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse caso. Doutor, boa tarde. O crime foi na segunda-feira à noite e em 12 horas a polícia já tinha desvendado toda essa rede e prendido os suspeitos. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Na terça-feira, por volta das 8 horas da manhã, o corpo desse português, o José Aurélio, com 59 anos de idade, foi encontrado com sinais de violência no loteamento Tropical Ville, na região oeste Goiânia, divisa de Goiânia com Trindade. Ele apresentava um sinal de esgorjamento, que é um corte no pescoço e uma facada na região do peito, do lado esquerdo aqui. De imediato, a polícia iniciou as diligências e constatamos que os responsáveis por esse crime em verdade foi a Cristiane, que é a ex-esposa, que em conluio com seu atual namorado, que é o Rafael, de 19 anos, eles armaram essa situação e acabaram pondo fim a vida da vítima. 8 horas da manhã, a polícia civil toma conhecimento dos fatos e, em menos de 12 horas, os dois suspeitos já estavam presos e autuados em flagrante. A Cristiane disse para o ex-companheiro, o José Aurélio, português, que a torneira da casa dela estava estragada e chamou ele para consertar. Foi assim que ela atraiu o ex-companheiro até o local do crime. Exatamente. Na última segunda-feira, agora, por volta das 20 horas, a Cristiane chega na casa da vítima e diz para ele que a torneira da casa dela estava estragada. Como a vítima trabalhava como auxiliar de pedreiro, ele se dispõe a ir lá consertar. E aí eles entram no veículo dela e de lá eles partem e começam a andar ali no setor. Em dado momento, ela já tinha organizado com o Rafael que ela iria parar o veículo e o Rafael repentinamente adentraria nesse automóvel. E assim eles fizeram. Na entrada desse loteamento, ela para o veículo, o Rafael já estava ali escondido esperando. Ele adentra nesse veículo rapidamente e já anuncia como sendo um assalto, rende o José Aurélio e eles adentram ali no loteamento, um local totalmente ermo, sem moradores, tendo em conta que esse loteamento ainda está em fase de construção, de abertura das vias. E lá o Rafael segura, ela vem, corta o pescoço do ex-companheiro dela e depois eles jogam ele no chão. Então o Rafael pega uma faca e ainda desfere mais uma facada no peito, ali na região do coração. E a vítima fica ali, eles empreendem fuga e descartam a arma utilizada no crime, que segundo ele seria um punhal, numa represa que tem ali adjacente e próximo ao local em que ocorreu o crime. A Cristiane disse para vocês que teria praticado esse crime porque descobriu que uma das filhas dela com o José Aurélio tinha sido abusada por ele. Ela contou como ela teve acesso a essa informação, delegado? Sim, ela relata quando indagada sobre a motivação, a Cristiane confessou a prática do crime, narrou com detalhes como se deu toda essa trama e ela diz que na semana passada a filha dela relatou que tinha sofrido abusos do pai e que inclusive estava até feliz quando ela proibiu, que há alguns anos atrás ela proibiu as visitas ao pai. Ele não pagava pensão, eles tiveram ali algum desentendimento e ela proibiu as visitas, isso quando essa filha tinha 9 anos. E na semana passada ela disse que essa filha chegou pra ela e falou, ó, fiquei muito feliz quando a senhora suspendeu as visitas. Aí ela perguntou por quê, a criança relutou e depois acabou relatando que tinha sofrido um abuso. Ela, indignada com essa situação, chamou o namorado atual, que é o Rafael, e puseram fim à vida desse ex-companheiro. A gente gostaria de deixar claro que essa é a versão que ela sustenta e que a Polícia Civil ainda vai empreender todas as diligências pra confirmar se a real motivação foi essa ou não. Porque em levantamentos informais nós também tivemos conhecimento de que a relação entre a Cristiane e o ex-companheiro, o José Aurélio, era muito tumultuada por conta dessas dívidas aí de pensão, que eles já tinham tido vários atritos, que era uma relação tumultuada, tormentosa, que não se envolvia de uma maneira calma. Então a Polícia Civil, em relação à autoria, a gente já tem provas bastante consistentes de que foi a Cristiane e o Rafael. Contudo, em relação à motivação, a gente ainda vai perquerir, vai apurar se de fato foi por conta desse abuso, se esse abuso realmente ocorreu e se essa foi a motivação, ou se teria alguma outra situação como pano de fundo. Delegado, o José Aurélio não teve nem muita chance de escapar, porque quem segurou ele ali no momento do crime foi o atual companheiro da Cristiane, o Rafael, que tem mais de 2 metros de altura. Rafael, com 19 anos de idade, não tinha passagens e agora envolvido nesse crime de homicídio. Isso. O Rafael é um indivíduo que, embora ele tenha 19 anos de idade, ele tem uma compreensão física muito avantajada. É um indivíduo com 2 metros e 1 de altura, muito forte. Então, ali, a chance de reação do José Aurélio foi muito reduzida, tendo em vista que era um senhor com 59 anos de idade, que se viu rendido, né? Tanto que, na hora da execução, o Rafael segura, segundo os relatos dele, e a Cristiane vem e corta o pescoço. A Cristiane e o Rafael tiveram os nomes divulgados, as fotos também divulgadas, porque a polícia espera que surjam novas testemunhas do caso. Exatamente. A gente espera que novas testemunhas com essa prisão se sintam estimuladas a colaborar para a gente realmente identificar alguma outra circunstância faltante, tendo em conta que o local em que aconteceu o crime é muito erro, não tem câmaras, não tem testemunhas, para que a gente realmente perquira a fonte de prova, identifique a real motivação e se tem mais algum outro envolvido nesse delito. A Cristiane e o Rafael agora vão responder por homicídio. Tem alguma qualificadora, delegado, nesse caso? Inicialmente, eles foram autuados pela prática de homicídio duplamente qualificado, pelo meio cruel e pelo recurso que dificulte a defesa da vítima, foram recolhidos e agora eles aguardam a audiência de custódia, onde o juiz vai analisar se eles vão responder a essa investigação presos ou em liberdade. Delegado João Paulo Mendes, da Delegacia de Investigação de Homicídios, muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio, Loares. Obrigado Divino, obrigado pelas informações, parabéns à polícia, mais um caso esclarecido.